A nossa moça tá solta nova Vem meu amor se acabar O meu coração não vai aguentar Ver essa galera queira Hoje eu vou cantar Me acabar nessa canção Meu salteiro em festa vem mostrar A influência de uma civilização Do sonho, do sonho Nasce a realidade Em cada chão de uma cidade Em cada braço e cada mão Itália, fonte da civilidade Da cultura e da religião Com sua fé conquistou a multidão E aí Obrigado.